Não preciso do posto de saúde que foi inaugurado duas vezes, não preciso no mesmo mês, no mesmo ano, não preciso das ambulâncias, não preciso de você, não preciso não, rapaz. Não preciso não. Eu não preciso da prefeitura de Martinópolis pra nada. Pra nada. Pra mim é uma zera esquerda, não preciso de nada. Agora a população pobre, a população humilde, precisa e deve ser bem atendida, porque pagam pra isso. Não estão pedindo favor a prefeito, não. A prefeitura tem obrigação. Tem obrigação de ter o posto de saúde funcionando. Tem obrigação de ter uma ambulância prestando. Tem obrigação de temerir de escolar nas escolas. Tem obrigação de pagar em dias. É obrigação, não é favor, não. É obrigação. Não estão fazendo favor a ninguém, não. Mas vamos ouvir de novo aqui o Edneudo aqui, porque o rapaz, eu acho que ele não ouviu, não. Ele não ouviu quando ele... Quando ele falou ontem, não, aqui na rádio. Vamos ouvir de novo aqui o Edneudo aqui. O Edneudo, ele mora lá na Lagoa do Curral. Quem disse foi ele. Ele é que mora lá. Ele é que tá sofrendo. Solta aí, Ricardo. Vamos ouvir aí de novo. Boa tarde, Edneudo. Boa tarde, amigo Leice Carvalho. Estou aqui pedindo ajuda em nome de toda a comunidade, de minha família aqui da Lagoa do Curral, que nós estamos nos sentindo abandonados por essa administração atual. É que nós, infelizmente, na Lagoa do Curral, não se tem nenhum local adequado para que o médico possa vir nos atender. Segundo a versão do médico, ele nos falou que não vai vir mais atender ninguém na Lagoa do Curral em virtude de não ter lugar apropriado, adequado para o ser humano. Porque, infelizmente, o posto de saúde tá uma vergonha. Uma vergonha. Cheio de fezes de morcego. É a porcaria. Só ouvindo, a pessoa vindo pra poder acreditar no que está acontecendo. E, infelizmente, o que a gente vê? A administração dizer que não tem dinheiro pra saúde, mas tem dinheiro pra maquiar a cidade, dar festa pra o povo. Festa não encha a barriga do povo. Festa não dá saúde do povo. Festa não dá educação pra o povo. Pelo contrário, ele pega, faz uma festa dessa e, infelizmente, acontece a pancadaria da segurança por parte dele, batendo nas pessoas, agredindo todo mundo. Foi que muitas pessoas ganharam, foi só chibata mesmo. Então, Gleison Carvalho, a gente, em nome de toda a comunidade da Lagoa do Curral, eu, Edneudo, como cidadão da Lagoa do Curral, eu peço, em nome de toda a comunidade, que ele se sensibilize com o que está acontecendo com a gente aqui. Que ele seja mais humano, tenha mais um pouquinho de humanidade. E ele já sabe, ele sabe que ele já foi pobre. Infelizmente, hoje, tá arrotando riqueza. Mas que o povo ainda continua pior ainda do que estava. Porque nós achamos que, mudando pra esse rapaz, com certeza as coisas melhorariam pra gente, porque ele era daqui da cidade, e que ele nos prometia que em cada localidade, em cada posto de saúde, ficaria dia e noite uma ambulância aqui pra atender o povo. Mas que, infelizmente, isso foi só enganação pra gente. E que nós estamos aqui simplesmente abandonados, sem ter médico, sem ter remédio nos postos de saúde. E isso, toda a comunidade aqui, de ilhas até a Lagoa do Curral...